Olá, amados! Nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estão, mal acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Os adversários estão atacando. Atrás. Ai. Caralho, que susto. Ai, meu Deus, me deixa em paz. Ai, eu não consigo te puxar. Mano. 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 Alô. Holy. Aham. Não, mano. Pelo amor de Deus, deixa esses caras passar aí. Não, vamos embora daí. Lins, volta, mulher. Ai, tem um cara aqui agora. Ah. Mano, o Reinhardt, ele vai lutar. E ele vai lutar daqui a 10 segundos. Não. Não, esse cara que está de Cassidy, o que que é isso? Que tiro é esse? Que tiro foi esse? É um tiro na sociedade. Gente, o que que é isso? Meu Deus, mano. Ai, mulher, estou entrando na frente. Cadê a Liz, meu Deus? Ai, está aqui. Eu estou bem, mulher. Não, eu estava achando seu boneco. Ah, tá. Ai, meu marido. Ai, vem para trás. Ai, tem um homem correndo atrás de mim. Eu estou de ult, vamos. Ai, eu queria ver se ele ultava. Nossa, morreu todo mundo. Que negócio é do céu, mano? Vem aqui. Deixa kitsune guiar você. Mano Mano, tem muita coisa acontecendo Eu não sei onde é que eu tô Eu me buguei ali, velho Ai, eu não consigo me mover Ai, eu não sei se tem alguém atrás de mim Mas eu passei Cadê vocês? Vem alguém, vem alguém Agora você vai entrar Ai, eu tentei muito salvação meca, velho Tô com a Jute Ai Meu Deus, gente Eu tô presa aqui, rapaziada Gente, ele sabe que eu tô aqui Sabe? Não, achei que ele sabia Que ele tava andando pra cá Eu voltar Vamos, vamos Eu voltar Não, amiga Volta um pouco Senão o negócio não te cura Mano, tem que matar aquela soldier ali em cima Travei ela ali na parede Mata ela, mata ela Vamos, a gente consegue Eu tenho um ult Não, morreu não Ela tá presa, ela tá presa, ela tá presa Mata ela Não, morreu não Não se bomba Mas eu dormo aqui em mim não só, né? A gente não tá sendo ferrada A gente tá apanhando mesmo só Fuiu três caras atrás de mim, velho Esqueceram do ponto Aê, porra! Meu Deus, eu prendi a Zaria, velho A Pob tentando passar Tchau, tchau!